E aí galera, sejam bem-vindos aparece todo mundo a mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente está aqui no The Cheesecake Factory Esse restaurante que a gente gosta muito, muito, muito e a gente vai jantar aqui Então bora lá para esse vídeo para vocês verem detalhes aqui o Cheesecake Factory Aqui de Orlando, já se inscreve no canal também, ativa o sininho para você não perder nada E já deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer também Então bora lá Gente, a gente chegou muito tarde no Cheesecake Factory E aí a gente não conseguiu jantar lá, já não estava pegando mais reserva Que testreza E agora a gente vai comer aqui no Tick-Filei e eu vou mostrar para vocês também E se você acompanha o canal, você já sabe que hambúrguer é com a gente mesmo A gente gosta mesmo de hamburgueria e aqui nos Estados Unidos tem muitas opções Mas o Tick-Filei ele é diferente Isso porque ele só serve frango Então se você é vegetariano ou não come carne vermelha, já é uma ótima opção para você Sem contar que eu acho que o serviço de atendimento do Tick-Filei é o melhor de todos os fast foods Então vale super a pena conhecer essa rede de hambúrguer Como você está? Já estamos aqui, lógico que eu pedi Dr. Pepper, que é o melhor refrigerante que existe Tirando a Coca-Vanila E aqui, gente, os lanches são só de frango, tá? E eles sempre oferecem o molho, né? E aí sempre peçam o original, que é o do Tick-Filei mesmo Que é o melhor, melhor molho que existe Inclusive, ele vende no Walmart também Dá para você comprar lá no Walmart E é isso, só para vocês terem ideia A gente gastou R$19,80 Eu e o Ricardo Já chegou aqui o nosso pedido E aqui, gente, ó A batata deles é em formato de waffle Então é muito gostosinho, ó A batata Formatinho de waffle Amor, pega o molhinho deles aí Vocês pediram apimentado? Você também, mãe? Acho que sim Acho que foi igual, né, Mati? Foi apimentado Não veio o molho Ah, não veio Pedi, eu pedi Tem molho aqui do lado, aqui, ó Mas tem molho aqui, gente, ó Ele perguntou, vocês querem alguma salsa? Ele perguntou e a gente pediu Aqui, ó Esse molhinho aqui, gente É muito, muito, muito gostoso Então eu pego mais, ó Então aqui, ó A gente xuxa no molhinho Xuxa Xuxa, né? Qual que é o nome? Molha Molha no molho? Como que você fala? Molha no molho Põe no molho? Xuxa é outra coisa Você, mãe, fala como? Eu ponho no molho Põe no molho? Põe no molho? Põe no molho Para mim, xuxa é isso aí É você colocar e molhar É o que, xuxa? Xuxa quando você vai experimentar um monte de tomate com pão Aí você xuxa, entendeu? Aqui não, você tá comendo batata com em molho Não pode xuxa? Olha, cada um faz o que? Xuxa O mate molha no molho Gente, nem deu tempo de filmar o Ricardo Já tá comendo Já tá comendo Já comi boa parte É bem apimentado ou não? É, é de boa O Ricardo pegou apimentado, o meu não, ó Pera aí O meu é normal Que provavelmente o Ricardo vai me ajudar também Aqui, ó Ó, gente, meu lanche eu vou comer E uma curiosidade pra vocês é Se você estiver em Estados Unidos e você quiser comer um Chick-fil-Ai no domingo Sinto em te dizer Você não vai comer Porque eles fecham aos domingos Isso porque o dono, né? Os donos, né? Não sei se é um ou vários, enfim Mas eles são cristãos É isso, né, mate? E aí como o domingo aqui é o dia da igreja, né? Eles não abrem Então é o dia da igreja pra eles também Então pra todos os funcionários também É o dia da igreja Eles não abrem Então se você quiser comer um Chick-fil-Ai Você tem que comer De segunda a sábado Sabia disso? Sabia, né? Sabia E é isso, eu vou comer agora É muito bom O lanche parece bem simples, sabe? Mas é bem gostoso Mas é bem gostoso Que tá faltando lá em casa E aí a gente já vai pra casa Que tá todo mundo cansadinho Inclusive o Ricardo nem quis descer Pra vir no Walmart Que tá com dor nas pernas Tanto que andou Gente, estamos levando bem pouca coisa mesmo É... O que que é isso, mãe? É... 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 Que é... É... Como que fala? É... É pepino É... É pepino É... É... Bagel Cream cheese Pão de brioche Queijo É... O arroz de risoto Alho E o molhinho do... Chick-fil-Ai E limão espremido Limão ciliano espremido Só isso Pouquinha coisa Gente, gastamos 30 dólares Pra aquelas comprinhas lá Que eu mostrei pra vocês E agora a gente já tá Indo pra casa Tá todo mundo cansado Vamos descansar Que amanhã Tem mais, né gente? Lógico Tem mais E espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Foi um vídeo meio Nada dando muito certo Que a gente queria comer No Cheesecake Factory Mas tá tudo certo É assim A gente ainda vai comer lá E... Não esquece, gente De deixar o like Que é super importante Se inscreve também no canal Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti